Então salvei rapaziada, começando mais um Vida de Mandrake, demorou? Então mano, já deixa seu like, demorou? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou? E deixa seu comentário que é muito importante, vou tá deixando um coraçãozinho aí nos comentários rapaziada Então deixa aí, Vida de Mandrake, GTA V ou comenta o que achou do vídeo Demorou que vou tá lendo todos os comentários e tá deixando um coraçãozinho Demorou rapaziada? Então lembrando, o comentário, o like é muito importante Se você não tiver o sininho ativado, já ativa pra tá recebendo todas as notificações do canal, fechou? É nóis rapaziada, me segue lá no Instagram, que é victorgrounderline, vai até na descrição Segue lá e fortalece, é nóis família, tamo junto Lembrando, é tudo uma obra de ficção, é nóis Caralho mano, tá faltando um moto aqui, deixa eu dar um salvo laranjinha ali Tá a XT, a Twister e a África, mano E aí laranjinha, vagabundo O que cê quer, malandro? Cadê as motos ali, mano? Tá lá não? Só tá a África, a XT e a Twister Ali ó, a S1000 ali, peço Ah, a S1000 tá aqui, tá faltando a... Ah, a XR vocês mandam pro picote, né? Aham, fazer o dublê Entendeu? Olha os caras aí, pintou a maroca Da hora Olha só lá, quase já derrubou o palhete E aí, Solio? Suave, tranquilo Que manda Aí ó, o bagulho ficou bonito, hein? Ficou, mandou pintar lá, lacrou Tá ligado, né? Agora a maroca dos Drak Boa, boa Já era Aí, baga o seguinte, cuzão Coralto tá lá pro favela Lá pra cima aí, ó Só a parte aí, ó Ô, agradece, cachorro É nóis Fizou uma boação ali Pra conseguir pegar um dinheiro bom ali Ô, Solio Mano, depois eu preciso reunir todo mundo, parça Passar uma fita aqui, mas Tá ligado? Já tô com a em mente Vou passar pra vocês que tá aqui Mano, nós tá aqui nessa fazendinha Cê tá ligado aqui Fica ali perto da pista, né, parça? Tô ligado Fica logo ali o trecho Mano, direto e reto, cachorro Passa carro forte pra lá Carro forte pra cá Vai precisar pegar uns fuzis Uns coletes, mano E meter a marcha no carro forte, louco Ah, seria uma boa, né, cuzão? Na hora que eu tava vindo pra cá, parça Eu vi um carro forte ali Já pensei quase a mesma coisa disso aí, mano Então, mano, nós precisamos de umas armas mais, parça Preciso desse 3-8 aqui E umas outras ali automático, mano Não é roubar de pistola Eu tava... Laranjinha tem uma Uzi ali, mas Preciso de um... Vai ter que ser uns bagulho mais pesado, né? Eu tava com a ideia com o PM lá, parça Mas acho que é melhor aí tentar comprar essas armas, hein, parça Porque... Ah, então... Já que tá todo mundo aí com dinheiro, certo? Seria uma boa aí todo mundo fazer um rate aí pra nós comprar umas armas, parça, né? Então... Colete, bomba Alguma carga aí de armamento, parça Parça, não precisa de todo mundo de fuzil por agora Vamos pegar um, solta na mão de uns Eu tenho uma automática aqui, parça Ela tá um estraguinho já Então, dois fuzil no bonde já tava bom, parça Tá ligado? Peguei uma cigarra aqui, parça Dois fuzil no bonde já tava suave, mano Pode pegar um carro forte Minha tá aqui na cinta aqui, ó Os caras não tem teu armamento, não Lá do carro forte O que que cê fala, Laranjinha? Sei de nada, pô, sei de nada Não sabe de nada Não vai querer dinheiro O cara anda com aquela doze de tiro Ué, parça, eu vou pra astral aí Não ganha Hã? Mas cê não sabe de nada nem pra dar um palpite aí pra nós aí Não sei, parça, não tá sabendo Não tá sabendo, né? É Não faz eu tirar esse dinheiro que eu te dei aí não, tá? Deu dinheiro, parça Tô pedindo dinheiro pra você É O saranjinha aí tá vagabundo Vou encostar ali que eu tenho que resolver uns B.O. ali na cidade, né? Vai voltar pra lá, ó Cuidado ali que embaixo do cima daquele túnel ali tá tendo comando, hein, mano Vai pro cima aí, cortando Vai pro cima, tudo suave, documenta tudo em dia É É nóis, cara Eu vou só biporradinho, tamo junto É isso E aí, Laranja, vai fazer o que, cachorro? Nada, parça Nada, nada Tá à toa mesmo? Acho que eu vou encostar ali pra abastecer a nave só, pai Ah, tava querendo descer pro trecho, mas chega de moto, mano Vou abastecer a nave ali aí pra nós desce, pai Tu vai querer descer, ver se eu arrumo alguma coisa hoje? Vamos ver, né? Fechou, então Desce lá, daqui a pouco você dá um salvo Acontecer alguma coisa e sobe e pá, ou rola pra cá, mano É isso Falou, forte abraço É nóis Vai pra onde, Farinha? Vou pra um bambuí ali pra comer, pai Deixa eu tirar uns 10 aqui no sofá Traz só uma coca lá, lú Pode ir pra É nóis Isso, menor aí, peraí, peraí, pai Isso aí Ô, menor, pode entrar aqui não, parça E aí, quebrada É, não pode entrar aqui não, mano, aqui é propriedade privada Eu tô ligado, por isso que eu vim aqui O que você veio fazer aqui, mano? Ah, mano, queria pedir uma oportunidade aí, mano As coisas tá difíceis aí, tá ligado? Meus pais são separados, mano Tô morando com a minha avó Tá foda aí, mano Tô querendo levantar um dinheiro aí, mano Ô, louco, menor Sabem que vocês são os mandrake aí na cidade Nós chegou esses dias pra cá, entendeu, cachorro? Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos, mano Ô, parça Pensa bem que o bagulho é foda, tá ligado? Não é desse jeito aí, não, mano Tô ligado, mano Eu já fui preso 3 vezes, já, mano Vixe Rapaz, foi mais que eu Foi mais que eu, hein, Laranjinho 3 vezes, eu sei como funciona, tá ligado? Vai pra escola, rapaz Pra escola o quê, xará? Vai pra escola Na escola não dá futuro, não, mano Pera, parça Isso aqui que não vai dar futuro pra você, rapaz É, mano Nós tá aqui, tá ligado? Nós já tentamos sair Só que o bagulho é foda, parça Nós tem muito Ah, tá ligado Muita atividade na cabeça, mano O bagulho é foda Tem que ter disposição, cara Eu tenho disposição, parça Eu tenho disposição, mano Tem mesmo, menor? Tenho, papo 10 Tem disposição Vai encostar com nós, tio Só não Você tá ligado que pode ramelar, tio O bagulho é Cadê, cachorro, tá ligado? Foi preso 3 vezes Porque os moleque lá ramelou na missão, mano Mas eu era linha de frente da missão Os moleque ramelou Aí, menor Vou soltar um 22 Na sua mão, cachorro De capítulo O Laranjinha quer descer pro trecho mesmo Vai ver alguma fita pro C Já pra nós testar o CVC É disposição mesmo Demorou, mano Vou pegar um 22 Aí, Laranjinha Leve pra pegar aquele revolvinho pequenininho Que tem ali O 22 Gosta aqui, moleque Aí, Farinhão, menor Rapaz, bichão, é Se for tudo isso que ele tá falando, mesmo Ah, não sei não, Farinhão Meio punch, foda ficar com o menorzinho assim Mano, qualquer fita também Joga tudo no peito dele É, joga tudo nele Não consta nada Mas se ele já foi preso 3 vezes Ele fica lá Fica só febendo, cara Aí, pegou lá Não, então Pegou o 22 Isso aqui é zica, hein, mano Tô ligado O bagulho é, menor O bagulho é o seguinte Como vai ser a fita, mano? É, vamos descer ali, então Vamos ver se é tudo isso mesmo Vou já testar o C Você conseguir pegar uma moto Não vou nem levar o C pra roubar, parça Você vai mixar uma na rua Vai roubar só que mixar, entendeu? Não vai tomar de alguém na rua, não Quero ver pelo menos Se você vai mixar alguma coisa Aí, fala uma vez pro C, parça Você dirige carro e pilota a moto Muita ali na Maroc Entra lá na Maroc Lá com o parceiro Aí, Zé, o Laranjinha Tá aí na Maroc Outra ali, o Farinha Vou na XT lá, parça Vou na XT, parça Com licença aqui É no toque, então É no toque Tá na contenção Vamos ver se o menor é tudo isso Aê, Laranjinha Tá citando o rádio aí Tô, parça Tá no Bluetooth Vai ali pra Onde nós pegamos a XRE, tá ligado? Certo, certo Ali eu vi sempre moto moscando na rua Os caras do interior É meio moscão Os caras pensam que é interior Os caras não vai levar Matias, mas chegou agora O cara vai se acostumar com nós Já tá passando várias reportagens Que aumentou o roubo Nossa, tá pra cá Vai encostar ali na No centrim ali O Laranjinha é loucão, parça Marcha E aí, Farinho? Os caras estão vindo aí atrás? Já, tô olhando todas as garagens aí, parça Aê, Laranjinha Você tá no Bluetooth? Aê, aê, dá uma atenção Aê, ó Quadriciclo não, mano Quadriciclo não, mano Quadriciclo não vai dar pra tirar nada, parça A onda mandada, mano Aê, o estacionamento aí, ó Cheio de carro e moto, hein Aê, carro não, mano Tem uma mini ali, ó Tem uma mini ali atrás do carro, parça Aí, ó A mini XJ Aê, pro menor é essa, tio Aê, menor, vai Desce do bagulho Posso trocar a NQ pro Bradi Posso tá aí que o bagulho é grande comigo Pode deixar Vai, que não tá dando uma contenção aqui Vai Mixa, mixa ela, tio Pera aí, cuzão Pera aí Vamos ver se é isso, ó Tô passando os gols médicos Demorando muito já, hein, menor Relaxa, relaxa Fica olhando aí, parça Por isso que é fácil Mixar uma XJ, é Ô, Betinho Depois pega sua revolve aqui, tio Pessoal, automático Pode passar Más Fechou, menor Ai, caralho, bagulho Tão de salvar o homem que mexe, vai Vai, cachorro Caralho, menorzinho, é zícate Vai, menor Acelera a XJ, pai Nossa, laranjinho, olha Só porque é 4x4 Vai acabar, acabar Esse cara é um louco, parça Ó, menorzinho, tá vindo aí, parça Acelera, menor Essa porra tem corta combustível, caralho Hã? Essa porra tem corta combustível, caralho Você vai furrando ela daqui lá Tá afogando? Tá parando, essa porra Corta combustível Já joga ela na traseira ali, ó Dá marar qualquer coisa, parça Vai, vai, vem Vai, acelera Vai, vai, vai Vai, vai Ixi, parça Tem que pegar Vai, vai Tem que ligar pro laranjinho Vai, 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 vai Relaxa, relaxa, relaxa Eu sei o que é, caralho Tá chamando Ah, tá voltando já o laranjinho E aí, velho Aí, caralho Esse fio solta do caralho Vamos aí, vamos aí Vai, vai, vai Taca macho pra fazenda Vai, vai, vai Monta a farinha, monta Já tô Ah, é os traqueação Menorzinho é louco mesmo, hein Depois eu quero ver se ele tem disposição pra pegar na peça Lichar, eu vi que o bicho é um lixo Vamos ver, né Eu quero ver na peça, se ele é tudo isso Minha motinha nem anda, hein, cachorro Então, ah, mas ele saiu faz tempo também Porque eu tô na nossa frente Caralho, tá sempre pulado com a XTzona aqui Aê, menor Taca a fita Depois eu quero ver se você tem disposição pra pegar na peça, hein Na micha eu vi que você pega mesmo Você é loucão, rapaz A motinha é su, você faz o que você quiser com ela agora, entendeu Tô louco, quebrado, é isso mesmo Só levou você mesmo, pra ver se você tem atitude Cadê, menor, você mora na fazenda aqui perto Moro ali em cima ali, mano Os barraquinhos ali em cima Pode ir pra É isso Vamos encostar aqui na fazenda aqui Ver qual é dessa motinha aí Cortar pro laranjinha ali que sabe os preços mais ou menos E aí, laranja Onde você acha que vai dar esse bagulho aqui? Ele não, hein, parça Dá pra menor, né, dá pra ele, né Aí, quebrado, toma sua peça aí Toma seu 22M Não, posso trocar o seu, parça Não, dá aí, dá aí, parça Ah, tá ligado a disposição, né, mano O bagulho não é meu Se fosse meu até ficava, mas não é não Depois, na invenção, ele tem disposição pra pegar na peça, laranja Vamos ver então Aí, ó Falei pra ver assim mesmo, parça Pra mexer desse jeito aqui, cuzão Ô, levanta, menor Levanta, menor Aí, tá chegando Aí, mano Tem um barulho de carro aí, parça Cê é louco É nóis Não é que não, quebrada É, macho É isso É, sou meu Tem macho Vou encostar ali na responta É nóis Nossa, aí Tem um bagulho preto encostando aí, mano Cê é louco Entra todo mundo pra dentro da goma aí Não sai, não Sai, não Tem um carro preto encostando, parça Entra pra goma 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 Obrigado.